Rui Pinto esteve esta manhã a ser ouvido pela terceira vez em tribunal. O pirata informático acusou a PJ de ter colocado a sua vida em risco por alegadamente ter partilhado a identidade com o Fundo de Investimento DOIEN em novembro de 2015. Já se começa a tornar rotina a presença de Rui Pinto no Juízo Central Criminal de Lisboa à segunda-feira. Mas desta vez o que seria uma sessão de interrogatório para o pirata informático parecia mesmo uma verdadeira inversão de papéis. O mentor do Football League se acusou a polícia judiciária de ter colocado a sua vida em risco ao fornecer o seu nome à DOIEN Sports. Rui Pinto explicou ao coletivo de juízes que tudo isto terá acontecido a troco do relatório da empresa de cibersegurança que analisou a intrusão alegadamente realizada por Rui Pinto no sistema informático do Fundo de Investimento. A informação terá sido dada pelo inspetor-chefe Rogério Bravo que já chegou a ser investigado por outros atos no inquérito mas que acabou ilibado. O hacker português admitiu ter sentido medo numa fase de ameaças por parte da DOIEN e que foi nessa altura, em dezembro de 2015, que num ato de rebeldia publicou documentos contratuais da DOIEN no site do Football League como forma de vingança e de demonstrar que não se sentia intimidado. Mas negou ser ele o criador da página de Facebook da Football League.